Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, né, teremos a apresentação do seminário da Petiana Milena, né, Rodrigues de Jesus, e o título do seminário da Milena é Algumas Mulheres ao Longo da História da Matemática. Então, Milena, por favor, fique à vontade para fazer a sua apresentação do seu seminário. Bom, muito obrigada, professor. Como eu já fui apresentada, meu nome é Milena, eu faço a pesquisa Algumas Mulheres ao Longo da História da Matemática, orientada pela professora doutora Mônica de Caça Siqueira Martins. Essa pesquisa a gente está usando também para publicizar essas mulheres pesquisadoras ao longo da história, né, que muitas vezes é difícil encontrar até os registros, os dados que a gente usa, são os que sobreviveram, né, ao tempo. E é uma pesquisa de caráter qualitativo, também, para não usarmos dados. E a gente vai estar apresentando aqui para vocês hoje o que a gente fez até então e os nossos objetivos. Como objetivo geral, a gente tem que usar a história da matemática para divulgar a participação feminina no desenvolvimento da matemática ao longo dos séculos, né. No caso, a gente também tem como depois, né, ali no nosso caminho, selecionar como último passo do caminho algumas dessas mulheres que a gente vai estar divulgando, né, nas redes sociais, para compreender a matemática produzida por elas. E o primeiro passo aí é identificar algumas mulheres que produziram a matemática, né. E, para isso, a gente usa de ferramentas, que eu vou falar sobre depois, e a gente tem também nossos objetivos específicos, que eu detalhei aqui para vocês. Primeiro, compreender, né, o papel da mulher nas ciências ao longo dos séculos. Como as mulheres faziam ciência, quais eram os obstáculos que elas tinham de enfrentar, né, dos preconceitos, por muito tempo as mulheres foram proibidas de estudar, principalmente na área das exatas, tinha muita discriminação quanto a isso, porque não eram capazes, né, e crenças do tipo. A gente vai ver depois também, mais para frente da apresentação, que pesquisas foram desenvolvidas por essas mulheres para refutar esse tipo de crença. também, aprender a interrogar os documentos, entender a diferença, né, entre as fontes originais e as demais fontes, e as suas implicações no nosso trabalho. A maior parte de fontes que a gente utiliza são fontes secundárias. Por vezes, acontece de ter as fontes primárias também, por enquanto, é mais as secundárias, terciárias, não tanto as primárias. também, compreender a matemática presente, né, nas obras de algumas dessas mulheres que contribuíram para a área do conhecimento. Aprender sobre a divulgação científica, que a gente também colocou ali como objetivo principal, né, divulgar as mulheres que fizeram matemática, e divulgar essas mulheres e a matemática produzida por elas também. Como significativa, a gente coloca aí até que a pesquisa na história da matemática nos leva a descobrir fatos que poderão providenciar maior compreensão e significado de eventos passados para explicar a situação presente ou o estado atual do fenômeno estudado. No caso, né, o fenômeno estudado das mulheres produzindo ciência e como isso ainda influencia a gente. A gente consegue enxergar os resquícios, né, desses séculos aí de discriminação. Ao buscarmos evidenciar as mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da matemática, buscaremos fortalecer a presença feminina nesse campo do saber. Silva nos mostra em seu trabalho alguns exemplos de mulheres que produziram ciência em uma sociedade machista e totalmente adversa, evidenciados ao longo da história e presentes nas biografias dessas mulheres, que estão baseadas em documentos que sobreviveram ao tempo e nos permitiram contar uma versão dessa história. Mas sabemos que muitas mulheres não serão lembradas, uma vez que os documentos que contam suas histórias não resistiram. Assim, pesquisar sobre as mulheres que contribuíram para a ciência, em particular, que é o que estuda, né, para a matemática, se torna importante para compreendermos o papel da mulher na sociedade e valorizarmos ainda mais o nosso papel na mesma. A importância em publicizarmos essas mulheres e seus respectivos trabalhos é ainda mais urgente. E um dos casos mais relevantes para essa pesquisa, né, diz respeito à situação da mulher e à luta para ter acesso à educação. Como eu disse anteriormente, essa discriminação levou algumas proibições do tipo que levaram a mulheres como a Sophie Germain para ter que estudar se passando por homem. Ela estudava usando um codinome de Antoine Leblanc, para ela poder ter o acesso à educação e estudar. E ela não foi a única que teve que correr, que recorrer a esses métodos menos ortodoxos, né. Como ferramentas, a gente usa principalmente o site MacTutor e a gente procura as primeiras fontes sobre a história de vida de algumas mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da matemática. E esse site, ele é bem conhecido pelas pessoas que investigam a história da matemática, né. Em 2018, publicaram uma nova aba, que foi Female Mathematicians Biographies, que são as biografias de mulheres matemáticas, né. E essa aba a gente usa muito também, assim como a dos matemáticos do dia, né, Mathematicians of the Day. Que a gente publica, que nem tá ali nas ferramentas, a gente tem no Instagram a conta de usuário do grupo de pesquisa em história da matemática, que eu deixei o arroba ali. E a gente procura publicar duas vezes por semana. Alguém que ou nasceu ou faleceu naquele dia, uma mulher, né, que nasceu ou faleceu naquele dia. E a gente coloca um pequeno texto, quando a gente consegue achar uma citação, e na outra imagem, um curto resumo, assim, e a legenda. Algumas vezes já não encontramos fotos dessas mulheres, outras vezes não encontramos citações, e aí acaba ficando com uma foto só. Mas o que a gente tenta fazer são duas imagens e a legenda. E a gente faz a seleção de texto, né, a tradução também, do MacTutor, porque o site, ele é em inglês. E confeccionamos a arte pelo Canva. E aí a gente publica pelo Instagram. O MacTutor, é esse aí, eu coloquei um print pra mostrar a página inicial dele. Ele tem essas várias abas ali, as que estão em roxinho, são as duas que a gente utiliza, que eu citei agora mesmo. Ele é gratuito, tem mais de três em matemáticos, e é bastante conteúdo. Eles têm uns arquivos bons, só que, novamente, ele é em inglês, ele está escrito em inglês. Mas, disso, a gente acaba também usando, pesquisando por fora, né, do MacTutor, pra, às vezes, entender termos, ou como usava, porque, além de ser época diferente, né, também é outra língua. E tem também as dificuldades da língua, às vezes, de não conseguir traduzir, e o tradutor, né, até os que a gente usa, não traduz exatamente. Às vezes, tem que passar pra outra língua, e depois voltar pro português e tal. Então, a gente tá fazendo assim, com o MacTutor. Aí tem um print do nosso Canva, né, com algumas das imagens até que já foram publicadas. E a gente guarda aí também nas notas os textos que vão ser publicados e tudo mais. O Instagram é esse, né, que eu tinha colocado, arroba lá do grupo de pesquisa. Ele já existia, já tinham feito essa conta, mas ainda estavam com poucas publicações. E aí, voltamos a movimentar aí, com essas publicações duas por semana, dessas mulheres na matemática. Aí, aqui eu separei pra falar um pouco dessas mulheres pra vocês, né, porque tem bastante coisa aí. Essas são as imagens que a gente publicou da Hilda, né. A Hilda, ela nasceu na Áustria, em 1893. Trabalhou com estatística e com mecânica. Era de família judia e, em 1921, se mudou pra Berlim. Aí tem uma citação dela ali, né, que tem que trabalhar cientificamente, além do trabalho na faculdade. Isso é uma necessidade para mim. Nunca parei desde meus tempos de estudante. É a necessidade mais profunda da minha vida, né, trabalhar e estudar. A Hilda, a gente também destacou na publicação, vamos usar em legenda, das dificuldades que ela passou com mulher judia. Porque ali, em 1921, ela se mudou pra Berlim. Em 1933, ela tinha sido oferecida um cargo como professora extraordinária, mas depois, né, com a aprovação de uma lei do dia 17 de abril, que proibia professores de origem judaica de lecionarem nas universidades, ela perdeu o direito ao seu posto e a proposta ficou em espera. E ela foi dispensada da universidade e ela deixou a Alemanha e se mudou pra Bruxelas. E, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, ela já tinha se mudado da Alemanha, né, mudou durante o começo, depois desse ocorrido, mas acabou se mudando mais vezes de outros países por sentir que não estava em um lugar seguro. E ela acabou indo para os Estados Unidos, né, e trabalhou em universidades lá. Só que, também, além de ser de origem judaica, ela é uma mulher que chegou a receber respostas com suas propostas de emprego, com, tipo, tenho certeza de que o nosso presidente não aprovaria uma mulher. Temos algumas mulheres em nossa equipe, então, não é apenas preconceito contra as mulheres, mas, em parte disso, pois não queremos atrair mais se pudermos conseguir homens. Então, não, não é preconceito, mas se a gente puder, a gente não vai pegar mulher para trabalhar aqui. Então, ela passou por essas, mas chegou a trabalhar em universidades também nos Estados Unidos, né. Ela morreu em 1973, e, bom, seguiu estudando e trabalhando até onde pôde. De próxima, temos a Caitlin Timpson, né, que o dela já foi um pouco mais recente do que a Hilda, de 1912 a 2014, foi o tempo de vida dela. Ela foi matemática e pedagoga inglesa, que se tornou conselheira política. Concluiu seu doutorado em Oxford, e desde muito novo mostrava interesse pela matemática. E aí, a gente também conseguiu a citação dela, né, que, olhando para trás, joguei fora as oportunidades acadêmicas que estavam disponíveis, sem saber da orientação de que precisava. Né, é... Ela também seguiu ativa, até muito depois, e a história dela de Oxford, ela chegou a ser conselheira política, realmente, de Porto Aruzeli nos Estados Unidos, também. Essa publicação foi do dia 1º, né, de outubro, que foi o dia que a Caitlin nasceu. 1º de outubro de 1912. No terceiro, temos a Alice Lee, né, que foi graduada em 1899, na Universidade de Londres, com um doutorado em ciências. Seu trabalho serviu para refutar a crença de que o tamanho do crânio estava relacionado à inteligência, argumento que estava sendo usado na época para provar que as mulheres eram intelectualmente inferiores aos homens. Então, quando eu falei de que teriam pesquisas para desmistificar essas crenças que existiam, a Alice é uma delas. Tinha essa crença de que, porque, em média, a cabeça dos homens é maior do que a das mulheres, isso significaria que os homens são mais inteligentes do que as mulheres. Isso era um argumento que utilizavam na época para argumentar quanto a isso, né. E aí tem uma citação dela, que a correlação, se existe, dificilmente pode ser grande, e a verdadeira fonte da habilidade intelectual, estamos convencidos, terá que ser buscada em outro lugar. Na complexidade das convoluções, na variedade e eficiência das comissuras, ao invés de mero tamanho ou peso, né. E o dela foi dos que faleceram no dia da publicação, no dia 5 de outubro de 1939. Aí a gente tem aqui também a Olga Tausky-Todd, né, que viveu de 1906 a 1995. Ela também foi uma do faleceu, né, no dia 7 de outubro, e ela foi uma matemática austríaca que trabalhou na teoria dos números algébricos e na teoria das matrizes. Temos aqui também uma citação da Olga, e essas que eu falei até agora, a gente conseguiu achar todas no MacTutor. E aí a gente coloca o linkzinho ali embaixo da imagem. Enquanto tentava ler todos os livros que apareciam em meu caminho, a percepção de que a maior sabedoria não era obtida lendo livros me ocorreu de repente. Senti que os experimentos científicos forneciam uma visão quase ilimitada. Matemática também veio pra mim naquela época como um assunto experimental. Aos poucos ficou claro pra mim que matemática era o meu assunto, né, que era meu assunto, só que a matemática é a parte que se entende dali. Ela tava falando sobre a insatisfação que ela sentia quando foi estudar em um lugar que restringia muito aos métodos mais tradicionais e tal, como só a parte teórica. E ela preferia a parte experimental. Temos também a Verdiana Cachaga, que é viva até os dias de hoje, né, ela nasceu em 1954, perdão, e que nasceu no dia 12 de outubro. E ela foi a primeira mulher da Tanzânia a obter um doutorado em matemática. Ela se tornou professora na Universidade de Daé, Salam, e trabalha pra aumentar a participação das mulheres na educação, em ciências, matemática e tecnologia na África. Ela tem projetos ainda hoje, ela discursa, ela doa dinheiro pra esses projetos, pra ajudar as mulheres e as meninas que a estudarem, a incentivar que isso ocorra. E aí tem uma citação dela, né, que a matemática não é tão difícil como se acredita. O pensamento é baseado em uma percepção errada, né, no tipo, ela incentiva as pessoas a estudarem, porque essa questão de achar que não, não vou estudar, porque isso é uma coisa difícil e tudo mais, isso é uma percepção errada e colocada. Então, ela coloca aí que a matemática não é tão difícil como se acredita, né, como um item. A Helena é um exemplo das pessoas que a gente não achou nem imagem e nem citação dela. Então, não tinha tanto sobre a Helena, né? A Helena foi uma matemática romena que trabalhou com álgebra moderna. E ela passou a maior parte da carreira dela na França. Então, de imagem aí, a gente colocou o livro que ela escreveu junto também. E, assim, ela estudou num colégio, o Bucareste, que fala, se graduou em 1951, né? E ela chegou a receber uma bolsa para financiar os estudos na universidade. E ela escreveu um mestrado de, como que é? Redes multiplicativas com base auditiva. E ela foi promovida professora assistente no Instituto Politécnico também, depois de um tempo, né? E continuou com as pesquisas. E ela morreu em 1992, né? Ela morreu aos 60 anos, a Helena. Acho que aí tá. E essa foi do dia 15 de outubro. Agora, a Marjorie, a gente encontrou coisas sobre ela, né? Apesar da época que a Helena, eu até me surpreendi com a época de não ter a imagem nem a citação da Marjorie, a gente encontrou muito sobre. E ela também foi uma educadora, né? Matemática, no caso, estadunidense, e uma das primeiras mulheres afro-americanas a receber um doutorado. Publicada no dia 19 de outubro, né? Que é a data de falecimento dela, em 1979. E a citação que a gente escolheu, né? Pra Marjorie, foi que se ela tivesse a vida pra viver de novo, ela não faria nada de diferente. Porque ela ama a matemática. Então, foi basicamente o status de eu não me arrependo das minhas escolhas estudantis, da minha carreira. Aqui a gente vai ter também a outra publicação da Ada, né? Da Ada Isabel Madison. Que ela foi uma matemática inglesa e conhecida por seu trabalho em equações diferenciais. Ela também coloca que todos, isso foi sobre uma situação que ela viveu também, né? Todos, exceto os homens mais liberais do corpo docente, sentem que, com um homem na presidência, podem se livrar da odiada competição de mulheres e especialmente de professoras catedráticas e chefes de departamento. A Ada, ela passou por essa situação porque ela estava no pessoal da administração, né? Se eu não me engano, não foi como presidente. Ela voltou, em 1895, ela voltou pra uma faculdade em que ela estudou pra assumir o cargo de assistente da presidente, né? Assistente da presidente. E ela, essa proposição que ela tomou, tomava muito tempo pra ela, então ela não conseguia continuar com a sua pesquisa em matemática. Mas acabou concluindo, sim, o doutorado e foi premiada, né? Foi, conseguiu concluir o doutorado em 1896 com uma tese de soluções singulares de equações diferenciais de primeira ordem em duas variáveis e as propriedades geométricas de certos invariantes e covariantes de seus primitivos completos. E também nomeada leitora em matemática, né? Nessa mesma universidade. Agora, a Gloria Coniers. A Gloria Coniers, também viva até os dias de hoje, é uma matemática estadunidense que realizou pesquisas em teoria de grupos e álgebra. Ela se tornou a primeira mulher afro-americana a presidir o departamento de matemática de uma universidade dos Estados Unidos. A primeira mulher afro-americana, né? A presidir o departamento de matemática de uma da, assim, daquela em si, de qualquer uma. E aí, a citação dela é que meus pais acreditavam que a educação era o único caminho pelo qual um homem ou mulher afro-americano poderia melhorar a si mesmo. Portanto, eles incentivaram todos os seus filhos para que frequentassem a faculdade. Ela teve esse incentivo dos pais, o que também ajudou, né? E faz parte aí dessa... dessas pessoas que... conseguiram passar por esses obstáculos, como as outras também, por serem mulheres, além de sofrer o machismo, aí teve a questão da moça por ter origem judaica, também tiveram pelo racismo, então, acaba sendo bastante questões sociais no geral, mas o foco é da questão das mulheres na matemática, e todas elas são. Então, temos aqui, então, a Louise, né? Que foi do Nasceu, no dia 28 de outubro de 1935, e ela foi uma matemática estadunidense que nasceu na França e trabalhou em conjuntos recursivamente enumeráveis e teoria da complexidade computacional. A gente traz aí uma citação dela também, que é, se há um moral para essa história de como eu tornei uma matemática, é que as fontes de inspiração e oportunidades para mudar sua vida podem surgir inesperadamente e não devem ser ignoradas, e que não se discute dos ditames da sua carreira, assumindo alguns riscos se necessários, pois nunca se sabe o que futuro lhe trará. Temos aí, em seguida, a Ruth Mietler, né? Que a gente também não conseguiu encontrar uma citação para a Ruth. Ela faleceu no dia 1º de novembro dos anos 2000 e foi uma matemática americana que se tornou especialista em álgebra comutativa e geometria algébrica. Ela organizou várias sessões especiais e reuniões da American Mathematical Society. Tem mais sobre ela também nas nossas legendas e publicações do Instagram. Eu vou parar de falar um tanto sobre cada uma, né? Porque temos um limite de tempo aí. Então, vou me restringir às imagens, ok? Tem da Frieda também, né? Que ela foi uma matemática alemã e uma das primeiras mulheres a receber um doutorado na Alemanha, né? Isso que ela viveu em 1874 a 1966. Escreveu artigos defendendo os direitos das mulheres por uma melhor educação das mesmas e argumentou com base em suas próprias experiências sobre como o sistema de educação escolar poderia ser melhorado. Temos também outro exemplo, né? Que é a Dorothea, que foi publicada antes de ontem. Ela estudou no Queen's College, né? Em Londres e se tornou a primeira professora de matemática lá. Ela também se tornou a diretora do Cheltenham Ladies College e fundadora do St. Hilda's College em Oxford. Tem a citação dela aí, né? Onde ela diz que se sentia oprimida pela vida cotidiana Eu que fazia trabalho noturno comendo e vivendo em meu próprio sonho e mundo de pensamentos por horas estava trancada em uma gaiola e tinha que correr como um esquilo Eu senti como se o pensamento tivesse morrido Ela também faz aí uma crítica ao momento da vida dela onde ela foi estudar em um local onde ela se sentiu muito presa a ter que fazer tudo muito como os conformes e forma como era dito para fazer muito teórico e não era assim como ela estava acostumada a ser feito Até porque Ah, importante ressaltar que muitas dessas mulheres começaram como autodidatas, né? No estudo, já que tinha essas proibições e era mal visto Então, muitas delas começaram como autodidatas assim como a Dorothea que eu acabei de falar Por último, temos a publicação que vai hoje, né? Que é a Mary Simpson que viveu de 1901 a 1985 e faleceu no dia 11 de novembro Ela se formou em Edimburgo e em seguida assumiu um cargo no Queen's College Dundee Da Mary em específico não tem tanta coisa assim sobre ela que a gente conseguiu encontrar Acaba ficando bem curto também o textinho Então, a gente também quer colocar o que a gente aprendeu até aqui, né? E ressaltamos que até então a gente viu algumas dificuldades em se encontrar os dados sobre essas mulheres que pesquisamos, né? Muitas vezes E também que boa parte vocês podem ter reparado que boa parte dessas mulheres que eu mostrei a publicação aí que a gente colocou nos slides se dedicaram a lecionar, né? E a incentivar outras mulheres a estudar Então, elas têm muito isso em comum, acaba tendo sendo um ponto de encontro, né? Que não são todas mas a maior parte que a gente falou até agora e a gente trouxe aqui pra vocês elas foram mulheres que se dedicaram a lecionar e incentivar outras mulheres também Outro problema que acaba acontecendo é que como não são muitos os dados sobre as mulheres claro que tem dias que a gente não encontra como alguma mulher pra publicar no dia nem que nasceu nem que faleceu Então, as publicações elas não têm um dia fixo pra ocorrer São duas na semana e de início era uma terça e uma sexta mas nem sempre tem então a gente tem que estar muito atento a isso também, né? Pra ver a semana inteira e já colocar as que estão disponíveis pois não são todos os dias O que contrasta muito com a quantidade de homens que a gente tem lá colocado no que tem de assunto deles o que sempre tem de citação evidenciada quantos que estão listados ali e muito vai desse contexto social que a gente estava comentando Assim como eu estou falando agora a gente analisa o contexto social e cultural e evidenciou o que era considerado ser o papel da mulher que está nos objetivos específicos Essa parte a gente coloca muito dos comentários sobre os objetivos específicos apresentados aqui e o que era considerado ser o papel da mulher e nos traz maior compreensão do que aconteceu e do estado atual no cenário que a gente se encontra, né? Do porquê algumas coisas acontecem porque algumas vezes a gente ainda passa por situações semelhantes Que me deu hoje? Que não é igual o que estava no cenário passado não tem proibições mas ainda assim tem as dificuldades ali tem os empecilhos que colocam no caminho, né? Sendo possível enxergar os resquícios dessa nossa história Também estão sendo interrogados os documentos que encontramos E muitas vezes tem dificuldade em entender um termo por exemplo e o sentido do contexto geral Do termo até eu posso citar uma coisa que ocorreu de achar toda uma frase que tinha era mais modo de dizer na língua e estava em inglês A gente não sabia como traduzir aquilo ali apesar da fluência na língua E fomos tentar traduzir por dicionário e vai pesquisar o significado da palavra vai pesquisar o que essa palavra pode significar E acaba que a gente teve que colocar no tradutor para o alemão para do alemão tentar traduzir de novo para o português porque não estava conseguindo no final deu certo E além das mulheres estudadas por causa disso em diferentes épocas localizações os documentos utilizados não estão na nossa língua nativa E a gente acaba utilizando mais fontes para checar a veracidade também para usar como auxílio de tradução e raramente a gente tem utilizado de fontes primárias Apesar de lá no MacTutor também algumas vezes acontece de ter as fontes primárias juntas linkadas lá Buscamos também sobre como fazer divulgação científica com o objetivo de melhorar e difundir as informações como as que já estavam sendo publicadas no perfil do Instagram previamente mencionado A gente também já estava pesquisando agora um pouco mais sobre como fazer essa divulgação científica nas redes sociais Agora a gente vai dar uma pausa por um tempo para pensar melhor sobre como a gente pretende continuar e pesquisar sobre como divulgar isso melhor para tentar difundir bem as informações para isso chegar a mais pessoas a mais mulheres e ter o nosso objetivo que é incentivar também a parte do objetivo é incentivar a participação das mulheres nessa área do conhecimento E aqui a gente colocou as nossas referências pro projeto também e talvez tenha falado um pouco rápido mas acho que é isso muito obrigada Se alguém tiver alguma pergunta Obrigado Milena pela sua apresentação interessante o trabalho que você vem realizando eu tenho uma pergunta na verdade são duas a primeira você focou nesse momento somente nas pessoas que estavam que tinham alguma data específica em outubro assim pelas datas ali ou nasceu em outubro ou morreu em outubro até a data de hoje Então talvez eu que nem falei talvez tenha falado um pouco rápido ficou claro me desculpa a gente publica no dia por exemplo hoje vai ser da Mary que faleceu no dia 11 de novembro a data exata eu não lembro estava ali mas a gente publica nos dias e como não faz muito tempo que a gente começou a publicar no Instagram aí acaba tendo a mais de outubro mesmo porque se não me engano foi onde a gente começou Foi focado nisso aqui mas mais pensando na data na publicação da data por enquanto vocês ainda não pesquisaram outras mulheres de outras datas também anteriores Antes de focar antes de focar nesse tema em específico a gente chegou a pesquisar fazer grande parte na Maria Gaitana Inese também pesquisamos sobre só que aí era específico nela o tema da pesquisa depois a gente pesquisou em mulheres no século 19 foi 18 agora faz no Brasil e tudo mais que eu vou pesquisar sobre a história do Brasil também só que agora a gente está nessa parte que foi algumas mulheres ao longo da história da matemática e aí a gente está focando nessa divulgação a gente estava até então e em usar o MacTutor porque como temática da divulgação está sempre um nasceu hoje faleceu hoje então a gente usa especificamente esses pontos para selecionar essas mulheres mas como eu disse nem sempre a gente vai conseguir encontrar no dia por isso que o dia da publicação acaba não sendo fixo porque apesar de para homens ter sempre todo dia ele faleceu ou nasceu aliás os dois para mulheres fica mais complicado então a publicação não tem data fixa por causa disso porque por enquanto temática nasceu faleceu agora a gente vai dar uma pausa nas publicações no Instagram e pesquisar mais sobre como a gente quer prosseguir com a divulgação aí eu já não sei dizer como é que vai ser do futuro ok e uma pergunta que me vem à mente assim vendo tudo assim nenhuma matemática brasileira nesse período aí nesse período nesse período não eu acabo até procurando um pouco antes de de clicar e fazer mesmo porque eu a gente gosta né de evidenciar também outros quesitos então se tiver mais de um para falar então mais de um para a gente falar por exemplo da questão da Hilda de origem judaica então ela teve esse negócio de ter que bem na época né da segunda guerra e o que aconteceu com ela além de ela ter que passar pelas discriminações por ser mulher ela teve que passar pelas discriminações por ser judia tivemos também a Veridiana a Marjorie que além de serem mulheres elas são mulheres negras que além de passar pela questão do machismo dessa discriminação também teve a discriminação racial brasileiras a gente gostaria muito de estar vendo ali no MacTutor eu acho que não tem tantas né publicadas então acabou que por enquanto a gente ainda não encontrou nenhuma das datas que a gente está publicando mas assim eu ia perguntar se no MacTutor tem também pesquisadores brasileiros ali então tem uma aba eu vou até voltar o slide deixa eu ver o slide dessa aba aqui talvez seja pequenininho não dê pra ver aqui é matemáticos por país de nascimento né pelo país de origem deles então ali você pode clicar no no país e vão ter os matemáticos desse país também esse site ele é muito bom ele é bem conhecido mesmo como a gente citou por pesquisadores em história da matemática porque é organizado tem as abas ali bonitinho e eles estão sempre atualizando então a gente gosta bastante dele entendi então beleza pessoal alguma dúvida que vocês gostariam de fazer pra Milena então a galera está dando os parabéns pra você Milena aqui no chat né então gostaria também de agradecer a você aí pelo seminário e desejar sucesso aí na sua na sua pesquisa aí né iniciação científica então muito obrigado pela pela sua apresentação né o Victor colocou aqui muito interessante Milena parabéns pela pesquisa tema incrível então bom é isso muito obrigado Milena novamente gente e encerramos aqui então esse seminário de hoje né agradeço pessoal obrigado então nos chats aí tem algumas mensagens para vir para a pesquisa de fato um tema muito importante muito boa essa pesquisa e assim vai então tá certo gente muito obrigado então e agradeço a presença de todos e até né o próximo seminário do grupo Pet Matemática até lá até mais gente tchau tchau boa noite a todos tchau